Família descobre que senhora de 72 anos caiu em um golpe e perdeu muito dinheiro. Quem conta tudo pra gente é Ariane Bittencourt. Ari, boa noite a você. Bem-vindo ao Cidade. Obrigada, Henrique. Boa noite também a você e a todo mundo que nos acompanha, viu? Bom, aconteceu o seguinte, uma idosa de 72 anos foi à feira, Henrique. Saiu de casa sozinha pra comprar algumas verduras. No meio do caminho, ela foi abordada por um homem, assim que ela fez as compras dela, que pedia ali, segurava um papel e pedia ajuda pra tentar identificar um endereço que, segundo ele, estaria escrito naquele papel. A idosa ficou meio perdida, achava que aquilo no papel não configurava um endereço que ela pudesse conhecer ali na região de Planaltina, mas tentou puxar pela memória, ajudar. E naquele momento chega um segundo homem. Esse segundo homem chega fazendo outras perguntas, pedindo outras informações pra essa idosa e o que ela conta é que naquele momento ela ficou completamente confusa e atordoada. Perguntas de vários lados, o homem segurando o papel na frente dela, ela não sabia muito bem o que fazer. Num dado momento falou, olha, preciso ir embora, vou pegar meu ônibus ali na rodoviária que fica a cerca de 10 minutos daqui e vou pra minha casa. Os homens colocaram ela dentro do carro deles, disseram, não, a gente te leva. E na lábia, Henrique, é engraçado porque agora nem essa senhora consegue explicar direito o que a levou a entrar no carro de dois desconhecidos, mas na lábia ela foi levada, embarcou nesse veículo e eles foram até a casa dela, né? Ficaram do lado de fora enquanto a convenciam a pegar o que ela tinha de valor dentro de casa pra entregar nas mãos deles. E tamanho foi o convencimento e a conversa que esses dois homens aplicaram nessa idosa que ela fez exatamente isso. Chegando em casa, entrou lá dentro, pegou tudo que ela conseguiu encontrar de valor e entregou na mão desses dois golpistas desconhecidos que depois fugiram, Henrique. Eu posso imaginar o desespero que a família está, mas de alguma maneira até agradecendo por ela estar viva, sabe lá o que poderia acontecer com essa senhora na mão de bandidos. E já se sabe no total o tamanho do prejuízo, Ária, ou não? Já se sabe, Henrique. Ela pegou dois mil e trezentos reais em dinheiro que tinha em casa, também três alianças de ouro e uma pulseira também de ouro. Encheu as mãos com tudo isso, entregou para os criminosos, eles foram embora, deixaram com ela uma bolsinha, que dentro tinha apenas umas cordas com vários nós. Nada de valor, também ela nem sabe dizer o porquê deles terem deixado esse objeto com ela. E depois de algum tempo, quando ela retomou ali, de fato, a consciência caiu em si, ela contou a família e a família, justamente como você disse, entrou em desespero e aí procurou a polícia civil para denunciar. E até agora ninguém foi preso? Não, e até agora ninguém foi preso. Esse caso foi registrado como estelionato na 16ª Delegacia de Polícia. Os policiais estão investigando. Essa idosa se lembrou, inclusive, de características físicas desses homens. Um homem mais claro, alto, magro, que estava de máscara, e um homem de pele mais escura, barbudo, que seria a segunda pessoa que a abordou, deu todas as características que ela se lembrou para os policiais civis, mas até agora, Henrique, ninguém preso. Bem, fica um alerta para todos nós, não é isso, Oari, com relação aos idosos? É evidente que eles ficam dentro de casa muito tempo, ficam agoniados, querem passear, querem resolver coisas, mas na hora que eles forem sair, o ideal é que alguém sempre esteja acompanhando esse idoso. Me parece que essa é a melhor dica, não é, Oari? Perfeitamente, Henrique. A gente teve os dois anos de pandemia, agora estamos ainda na pandemia, mas os dois anos de isolamento, em que muitos idosos ficaram realmente 100% recusos em casa e acabaram tendo, especialistas dizem isso, até mesmo um atraso, ali no desenvolvimento, meio que envelheceram mais rápido. Isso acaba acarretando uma série de questões, por exemplo, essa, de quando eles saem, acabam ficando mais vulneráveis, têm menos poder de questionar ou de criticar algum tipo de situação, de entender que aquilo ali pode ser um risco. Por isso é tão importante que a família sempre oriente, esteja junto sempre que possível, converse, tenha um canal de comunicação aberto com esse idoso. E mais do que isso, Henrique, que sempre, sempre, sempre procure a polícia, mesmo que, como nesse caso, seja já depois do prejuízo. A polícia está investigando e, inclusive, reforça que crimes como esse podem ser denunciados de forma presencial, podem ser denunciados também na própria Decrim e também na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil. É muito importante que esses casos não passem batidos e que as famílias não se prendam ali no desespero e possam também se acalmar e fazer a denúncia, porque só assim a polícia consegue investigar e prender essas pessoas. Tem um dado da Secretaria de Segurança Pública que não traz o recorte das vítimas, então a gente não sabe se a maioria é idosa, se não, mas ele diz justamente que só neste ano de 2022 foram quase 23 mil ocorrências de estelionato aqui no Distrito Federal. No ano passado, no mesmo período, foram 15 mil, ou seja, um crime que vem aumentando, os criminosos estão mais preparados a cada dia que passa e acabam justamente mirando nas pessoas que eles julgam mais vulneráveis, como é o caso dos idosos. Ótima lembrança, Ari. Ocorrência policial sempre tem que ser feita, até porque, sabe lá, se não é um grupo criminoso, não é um bando agindo realmente em todo o Distrito Federal ou mesmo na região do entorno, é preciso de uma investigação mais apurada em cima desses casos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.